Olá, o Alô Senado pede passagem e traz hoje muitas questões para o novo governo a partir do ano que vem. Temas levantados pelos nossos telespectadores. Olha só, cidadã desempregada reclama da falta de postos de trabalho, de boas escolas públicas e do caos na saúde. Tem também uma sugestão para que a renda obtida com o petróleo do pré-sal seja investida na educação do povo brasileiro. E a região amazônica pede mais atenção dos novos governantes. Está esperando o quê? Corra, pegue logo papel e caneta e ajeite-se na poltrona. O Alô Senado está no ar. Anote aí, para participar do nosso programa, basta ligar de graça para 0800-612211. Ou faça sua pergunta, sugestão ou comentário via internet. Nosso endereço eletrônico é www.senado.gov.br.tv Começamos o programa de hoje com um assunto muito importante, de grande interesse nacional. O cidadão Roberto Santos Rangel, lá de Manaus, pergunta se a partir de 2011, a região amazônica receberá a devida atenção do novo governo. Boa pergunta, Roberto. Com a palavra, o senador Jefferson Praia. Eu acredito que a Amazônia deve ter uma grande importância no novo governo, até porque hoje o mundo inteiro está muito mais atento a todas as questões relacionadas à Amazônia. Nós brasileiros, é claro, estamos atentos a todos os problemas e buscando, é claro, as soluções para a região, principalmente relacionada à questão do desmatamento na região. Então é importante dizer que o desmatamento na Amazônia tem reduzido, mas é importante também nós esclarecermos que para aquela região é fundamental que tenhamos uma política de compensação para o homem e para a mulher da Amazônia. Ou seja, a partir do momento que o homem e a mulher da Amazônia deixem de utilizar os recursos naturais que Deus proporcionou a eles, nós temos que lutar para que haja uma compensação. Ou seja, termos uma política de compensação voltada aos estados amazônicos. Eu sou do estado do Amazonas, por exemplo, um estado que considero um dos mais verdes, é o estado certamente mais verde do Brasil, com 98% de área preservada e conservada. Isso graças ao modelo, que é o modelo Zona Franca de Manaus. Então nós precisamos, no estado do Amazonas, levar políticas públicas, principalmente para o interior, para que o homem e a mulher do nosso estado, e aí eu estou falando especificamente do estado do Amazonas, possam manter a floresta em pé. Eu quero homem em pé e floresta em pé. Isso significa fazermos políticas públicas voltadas à saúde, à educação, ao emprego e renda, ao estímulo à pesquisa. É fundamental a pesquisa para a Amazônia e, acima de tudo, levarmos os resultados dessas pesquisas àqueles que estão no interior da Amazônia, para que possam preservá-la e conservá-la e fazendo com isso que ela continue dando todos os resultados em relação aos serviços ambientais que são importantes para a Amazônia, são importantes para o Brasil e, é claro, são importantes para o planeta. Outra questão para ser enfrentada pelos novos governantes. Maria Fernanda Torres, de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, pergunta se não seria uma boa ideia aplicar na educação do povo brasileiro a riqueza a ser explorada com a extração do petróleo na camada do pré-sal. O senador Roberto Cavalcante respondeu. Existe, inclusive, tramitando na casa, um projeto muito interessante do senador Cristóvão Buarque, que está focado em que aqueles royalties que são alocados aos municípios oriundos de exploração do petróleo sejam destinados exclusivamente à educação e à ciência e tecnologia. Por que isso? Porque muitos municípios recebem uma massa significativa de recursos e fazem uma grande farra com esses recursos. Na hora que nós tivermos esses recursos destinados exclusivamente para educação, ciência e tecnologia, nós estamos investindo no futuro desses municípios. Nós estamos dando uma destinação específica. Então, os recursos são importantes, a alocação de recursos e o foco da destinação. E mais um tema para ser trabalhado pelo futuro governo a partir de 2011, agora numa pergunta colhida por nossa equipe nas ruas. Veja aí. Meu nome é Gisele de Souza da Trindade. A pergunta que eu queria perguntar para os senadores é se vai ter mais emprego, educação, saúde, porque a gente chega no hospital para poder consultar com a criança, se a gente ficar esperando horas e horas e horas para ser atendida. Aí eu queria saber sobre isso mesmo. Emprega, a gente chega no canto e procura emprego. Ah, não tem vaga, já temos já. Então, fica difícil para a gente que precisa trabalhar, né? Tem criança pequena, tem criança pequena que precisa comprar fralda, leite, essas coisas. Não tem como, porque não tem dinheiro, não tem emprego, não tem saúde, não tem escola. Como é que vai ter educação? Gisele, essa é uma das grandes reclamações de toda a população brasileira, porque nós temos uma carga tributária muito elevada, das mais elevadas do mundo, e que deveria, como contrapartida, vir, assim, organizada em termos de prestação de serviços, em termos de emprego, de trabalho, de escola, de saúde, daquilo que é necessário para que a cidadania do ser humano aconteça. Então, nós temos que trabalhar muito com a escola pública. Há um esforço de toda a sociedade, no sentido de que a educação é tudo, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, várias leis tramitando para que recursos mais significativos sejam destinados para esta área, inclusive uma proposta de emenda constitucional de minha parte, reservando, assim, 25 bilhões, praticamente, para esta área, oriundos das contribuições que ficam todas para o governo federal. E, ao mesmo tempo, essa questão da saúde foi muito debatida na campanha presidencial, pelos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, e ambos com a promessa de haver centros de atendimento especializados, consultas especializadas, e que a emenda constitucional 29, que reserva recursos para a saúde, possa ser também objeto de apreciação na Câmara dos Deputados, já que já foi aprovada no Senado Federal. E isso tudo tem que levar ao grande desafio, que é o emprego, o trabalho, que é o que você levanta. Então, vamos acompanhar bem de perto essas questões de educação, saúde e emprego, até com essa perspectiva das promessas feitas em campanha e que agora têm que ser cumpridas no período de governo. A cidadã Maria Lúcia Alves Santos, de Itaguatinga, importante centro econômico do Distrito Federal, pede explicações sobre o projeto que estabelece incentivos fiscais para empresas que fizerem doações de material de construção para uso em programas governamentais de habitação popular. Trata-se do projeto de lei nº 25, apresentado em 2006, por iniciativa do Senado Federal. O texto estabelece dedução no imposto de renda de pessoas jurídicas que fizerem as doações. O senador Antônio Carlos Júnior comentou a questão. Maria Lúcia, embora ele seja meritório, porque vai facilitar, claro, a construção de habitação popular, mas minha preocupação vem em relação à renúncia fiscal por parte do governo. No momento em que nós aprovamos vários projetos nesse sentido, o que vai acontecer? Se o governo permitir que haja renúncia fiscal, você vai acabar banalizando até os projetos meritórios. E, fatalmente, o governo, para enfrentar essa questão, ele vai vetar algum projeto que tenha esse fundamento, caso ele venha a ser aprovado pelo Congresso. Esse é o risco que nós corremos quando fazemos renúncia fiscal, ou seja, o governo compensar, através do imposto de renda, benefícios dados de várias naturezas e a vários setores. Embora eu não quero tirar o mérito do projeto, porém, eu chamo a atenção para que quanto mais se usa renúncia fiscal, mais risco de veto por parte do governo e até de, digamos, de banalização de projetos meritórios. Registramos agora palavras carinhosas enviadas por uma telespectadora de Curitiba, capital do próspero estado do Paraná. Denise Salles, professora do Ensino Médio, elogia o alocenado pela diversificação de temas de interesse social. Segundo ela, a marca do nosso programa. A professora Denise afirma ainda que, volta e meia, usa trechos do alocenado para ilustrar as aulas que ela ministra aos alunos. Denise, muito obrigado pela sua audiência e pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Em nome da nossa equipe, transmita aí um grande abraço a toda a sua turma e continue ligada no alocenado, ok? Bom, e para encerrar o programa de hoje, vamos ver agora uma mensagem recebida pela Central da Internet. Acompanhe. Prezado e senhores, gostaria de receber via e-mail os programas transmitidos pela TV Senado em homenagem aos 50 anos de inauguração de Brasília. Prezado Paulo, você encontra os programas em homenagem aos 50 anos de Brasília na página da TV na internet. Acesse www.senado.gov.br e clique em Páginas Especiais. Os programas estão disponíveis para serem baixados. A TV Senado não envia arquivo de vídeo via correio eletrônico. E você, faça como o Paulo de Recife, participe do Alocenado. Faça sua pergunta, sugestão ou comentário ligando de graça para 0800-612211 ou envie sua mensagem para www.senado.gov.br.tv Nesse endereço eletrônico, você já sabe, você pode assistir novamente ao Alocenado de hoje, baixado em seu computador e também rever outros programas da TV Senado. Eu vou ficando por aqui, mas com um encontro marcado na próxima edição, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Até lá.